Olá pessoas, bem-vindos de volta para mais um vídeo nesse canal de vídeo maravilhoso. Peraí, deixa eu ligar minha luz. Bem melhor agora. Se você não me conhece, oi, eu sou a Claudia Zilvis, sou videomaker apaixonada pelo mundo do audiovisual. E se você está nesse vídeo é porque você viu aí sobre a diferença entre três lentes, que são a 24mm, 50mm e 18-55mm, a famosa lente do kit, todas elas da Canon. Então, se você quer saber a diferença prática entre elas, fica nesse vídeo até o final. Mas antes, não esquece de se inscrever nesse canal que a gente está crescendo cada dia mais um pouquinho. E a sua inscrição vai ajudar muito esse canal a crescer mais e mais. E me segue também lá no meu Instagram, que agora, ó, estou caprichando no conteúdo para vocês também. Porque eu estou criando rios, estou postando dicas, toda terça-feira é dia de dica, tem conteúdo. Agora eu estou botando minha cara nos stories, que a pessoa tinha vergonha de gravar. Agora eu estou lá gravando todos os dias, me expondo. Então, vai lá dar essa moral. Bom, se você já é seguidor antigo aqui, você já deve ter visto que eu fiz um vídeo há algum tempinho atrás comparando a 24mm 2.8 com a cinquentinha, 50mm 1.8 da Canon. Vou deixar o card aqui, tá? Eu comparei na prática, falei até alguns termos técnicos ali de cada uma. Mas a ideia desse vídeo aqui é fazer na prática mesmo, tá? Então, eu não vou adentrar em termos muito técnicos de velocidade. Eu vou mais para a parte prática mesmo, tá? Para não ter muita enrolação no vídeo. Mostrar aqui a mesma cena com as três lentes, tá? Eu estou gravando com a 24mm, que é uma das minhas favoritas. Aqui na minha mão, então, eu tenho a cinquentinha, 1.8, lente clara e barata. Ótimo custo-benefício. E aqui, eu tenho a 18.55, a famosa lente do kit, né? Que vem junto com a câmera quando você compra. E aí, a minha tem abertura mínima de 4, tá? Algumas 18.55, se eu não me engano, tem abertura de 3.5. A minha é a mínima de 4 a 5.6. Então, ela é uma lente bem escura, tá? Tem que ter uma limpezinha nela. Eu não costumo usar muito ela, confesso. Porque a 24 a 50, para mim, já supre. E é muito melhor pela questão delas terem uma grande abertura. Você não sabe o que é a abertura do diafragma. É a quantidade de luz que vai entrar na lente quando você está fotografando ou filmando. Ou seja, o cenário que esteja mais escuro. Ele vai estar conseguindo ali ter uma imagem no vídeo mais clara, já que ele vai estar captando mais luz. E também, quanto menor o número do F, né? Ou seja, quanto mais clara for a sua lente, mais desfocado vai ficar o seu fundo. Aquele fundo cremoso, bonitinho, que todo mundo gosta, sabe? Mas, eu sei, eu entendo que quando você compra uma câmera, ela geralmente vem com essa lente daqui, que é a 18.55. E é a primeira lente de todo mundo. Inclusive, foi a minha primeira lente e única por muitos anos, quando eu trabalhava somente com fotografia, há muitos anos atrás. Então, eu só tinha mesmo a 18.55. Demorou um bom tempo para eu investir em outra, sabe? Então, eu entendo que muita gente só vai ter acesso a essa lente daqui. Por isso que eu quero trazer a comparação entre elas, essas três. Porque eu já fiz a comparação entre a 50 e a 24. E eu quero adicionar aí no grupo a 18.55 para a galera que só tem ela no momento e está pensando aí, de repente, em investir em uma ou em outra dessas outras três. E quer ver melhor qual fica melhor do que a que a pessoa já tem. Ou então, a pessoa só quer saber como montar uma cena legal usando somente a 18.55, tá? A gente vai montar aqui um cenário legal. E eu quero mostrar para vocês a diferença entre elas. Show? Bom, gente. Então, aqui eu estou no meu cenário na sala, né? Na minha configuração mais habitual que eu costumo usar. Já fiz um vídeo aqui também no canal, mostrando como é que eu monto esse esquema de luzes de LED. E a lente que eu mais uso frequentemente é a 24mm 2.8 da Canon, que é exatamente essa que eu estou usando agora. E aí, nos comentários desse vídeo, surgiram aí algumas dúvidas do pessoal em relação ao tipo de lente usado, se o resultado ficaria parecido ou não. Bom, obviamente, eu estou com uma lente clara, né? Então, quando eu for usar essa daqui, que é a 18.55, que a abertura dela é mínimo 4, ela é uma lente mais escura, né? Então, obviamente, não vai pegar toda a luz que está entrando. Daí, você precisaria ajustar alguns parâmetros, talvez iluminar melhor o seu cenário, talvez ter luzes mais fortes, mais potentes, coloridas. Então, é justamente esse teste que eu quero fazer nesse vídeo. Vamos fazer também um teste ali de distância focal para vocês verem como fica a distância das lentes numa câmera cropada, tá? Que eu estou usando a SL3 e ela é uma câmera que cropa, ou seja, está dizendo que é 24mm na câmera, mas a gente não tem um valor real de 24mm, a gente tem um valor mais aproximado, tá? Eu vou colocar o meu tripé, ele vai estar na mesma posição, que é essa posição daqui, tá? Provavelmente, provavelmente não, com certeza, a 50mm, você vai ver só aqui meu zóio. E a 18, eu posso fazer ela em 18 e em 55, para a gente ir comparando. Ah, uma dúvida, eu sempre filmo no perfil flat, tá? Que é aquele perfil Cine Style, mais opaco, mais desbotado, para eu conseguir ter uma edição melhor na pós. Então, se você não sabe como instalar o perfil Cine Style na sua Canon SL3, eu sugiro que você vá ver esse vídeo que eu também já postei aqui no canal, e eu ensino justamente a instalar esse perfil flat na sua Canon sem nenhum risco, tá? Não tem nada assim, ah, meu Deus, sabe, mercado mesmo do perfil Cine Style. Não, gente, é um negócio super de boa, funciona, minha câmera está aqui até hoje, perfeito. Então, pode ir, que é sucesso. Então, essa é a nossa imagem em 24mm, com abertura de 2.8, tá? Eu estou gravando com ISO de 400, e uma velocidade de 1 barra 60, porque eu estou gravando a 30 frames. Então, a gente usa aquela regrinha da velocidade ser o dobro do seu frame rate. Vou substituir agora pela cinquentinha, para a gente ver como é que vai ficar. Vou ficar aqui, ó, gravar minha posição. E aí, vocês também vão reparando nas cores. Bom, como eu disse, né, que eu falei que provavelmente a cinquentinha, vocês iam ver só aqui essa parte, estamos aqui, né? A 50mm, ela já é uma lente, né, mas... Não. A 24mm, a gente tem uma grande angular, e a 50mm, ali, ele já tem, né, um crop muito maior. Então, você percebe a diferença que a gente tem no enquadramento. Olha só, é gritante, assim, né? Ainda mais considerando o que tem o crop da câmera. Então, não é 50mm, sempre um pouco mais. Então, é... Fica meio inviável, né? Não fica feio, fica esquisito, se você for gravar nessa distância. Mas antes de eu colocar ela um pouco mais distante, para a gente ver a imagem dela em si, eu vou trocar também pela 1855, para a gente ver na mesma distância as três primeiras. Mas percebe que eu gosto muito da imagem da cinquentinha, porque eu estou em 1.8, tá? Coloquei no máximo de abertura possível. Mas eu acho que deixa a pele mais bonita, deixa o fundo mais bonito, porque como eu falei, ela, por ter uma abertura maior, deixa aquele fundo mais cremoso, mais desfocado. Então, olha como fica, né? A diferença aqui da minha mão nítida, para o fundo desfocado, eu acho que fica muito bonita. É uma lente que eu amo muito. Mas, assim, para vídeo, ela é um pouco complicada, principalmente se você está em um ambiente fechado, onde você tem pouco espaço para se mexer. E a minha cinquentinha, ela não é aquele motor de foco silencioso. Então, vocês provavelmente estão ouvindo um barulhinho do foco dela. Ó. Vou botar aqui. Sabe? Ela faz um barulho. Então, assim, para vídeo, isso também é um problema. Mas, já existem aí lentes de 50mm 1.8 que são silenciosas. A 24mm, por exemplo, ela tem essa função aí de ser mais silenciosinha, que é a STM. É só você procurar por essas iniciais, essa... Esqueci. Essas letras, gente. Procura STM na lente. Pronto. Substituí agora pela 1855. Coloquei ela no máximo de abertura que essa lente me possibilita, que é 4. Ou seja, ela é mais escura. Mas, olhando aqui no visor da câmera, eu gostei do resultado. Não ficou escuro quanto eu imaginava. Basta você ter uma boa iluminação. E percebam aqui o fundo. Ó. A cor aqui está... Ele está até aparecendo aqui o LED, ó. A cor está bem fiel, tá? Todos eles agora estão gravando sempre no modo flat, né? Então, a cor está bem fiel. Aqui o vermelho. Então, a dúvida aí da galera que tinha essa questão de se as cores, se as luzes de fundo iam se comportar bem com a 1855, funciona. Mas, obviamente, vocês percebem que o fundo não está tão desfocado, tá? Um jeito de você criar esse micro desfocadinho, ó. Se eu me aproximar, eu vou ficar aqui para o leão ficar aparecendo para você desfocado, ó. Se a sua lente não tem uma grande abertura e você quer criar um fundo desfocado, né? Por mínimo que seja, como por exemplo aqui, a gente consegue ver que está desfocado. Mas por quê? Eu que sou o objeto principal, o assunto principal do vídeo que estou em foco aqui, eu estou afastada do meu fundo. Então, quanto mais afastado o seu objeto principal estiver do fundo, aí você consegue esse fundo desfocado mesmo a sua lente sendo escura. Se eu me aproximar, ó, se eu chegar mais para trás, você vai perceber que tudo aqui ficou mais nítido, mais focado, tá? Então, é assim que funciona. Então, se você tem espaço aí, uma lente escura e quer fazer um fundo desfocadinho, usa o espaço a seu favor. Fica próximo da câmera e bem afastado do fundo que ele vai criar esse efeito de blur. Mas em relação às cores, eu gostei, olha. Achei que ficou legal. Agora, eu vou colocar ele em 55 para a gente ver. Bom, coloquei em 55, né? Como vocês podem ver, o enquadramento ficou igual a da cinquentinha, só que a minha abertura máxima permitida na distância focal de 55 milímetros é de 5.6. Então, o meu diafragma abre até 5.6 estando na distância de 55. Ou seja, ele fica ainda mais escuro. Como vocês conseguem perceber, a minha imagem está toda mais escura. Daí o vermelho aqui já ficou mais apagado. A minha cara está meio acinzentada. Dá para ver que a imagem está mais escura. Eu poderia, talvez, aproximar o softbox aqui. Vamos ver. Está vendo? Então, eu poderia usar a minha luz, a minha keylight a meu favor para eu ter mais luz no assunto que sou eu no caso. mas o fundo ainda está mais apagado e vocês percebem que a cor vermelha também deu uma murchada. Vamos ver em 24. Em 24, o máximo de abertura que a 1855 me permite é de 4.5. Então, melhor do que o 5.6. É um pouquinho mais escuro ali do que quando a gente está em 18. achei que ficou legal também. Se você controlar bem a sua keylight para não ter muito ruído, achei que a cor vermelha já deu uma boa acendida. E dá para fazer um cenário bacana assim. Se eu me aproximar mais aqui, a gente tem aquilo que eu falei do fundo. Estou olhando aqui para a lente para o visor para ver. Então, a gente tem aquela questão do fundo desfocado, quanto mais afastado você está. Então, dá para fazer sim um vídeo bacana usando a sua 18.55. A fama migerada lente do kit. Não tenha medo de usar, se é isso que você tem. Vai em frente, afinal, um bom vídeo é um vídeo feito. A gente precisa estar sempre testando, se aprimorando, gravando, para a gente melhorar cada vez mais. Os primeiros vídeos nunca são tão bons quanto os últimos e a gente espera que isso aconteça porque isso significa que a gente está evoluindo. Agora, eu vou tentar montar essa mesma cena aqui com a 50mm 1.8 para a gente ver como é que vai ficar a imagem. Bom, então, por conta de espaço físico mesmo, eu não tenho como chegar esse tripé muito mais para trás do que ele está. Deixa eu só ajeitar aqui a minha keylight. Esse é o máximo que ele consegue chegar e eu dei um passo aqui para trás, está vendo? Coloquei a minha abertura ali no máximo de 1.8, então eu consigo deixar a minha keylight mais apestada porque, como ela é uma lente clara, vai captar mais luz de qualquer forma. e é assim que fica a imagem ali na cinquentinha, mas eu estou mais afastada do microfone também, o que pode interferir no áudio. Então, tudo tem suas variantes ali para a gente ficar atento no resultado final e qual objetivo você vai querer para o seu vídeo. Obviamente, eu estou aqui parada, então o foco está só em mim, mas se fosse um vídeo me movimentando, ia ser um problema e eu precisasse do áudio porque justamente a minha lente específica faz barulho, então isso me atrapalha na edição. Bom, então galera, foi isso o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês, se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o like também, tá bom? Não se esqueça mais uma vez de se inscrever nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!